Sofreu a primeira derrota na Liga Europeia, 8-4 no final para os catalães. Pavilhão cheio na luz para receber o duelo ibérico da terceira jornada do Grupo C. E o Benfica aproveitou o fator casa da melhor maneira. Aos dois minutos, grande penalidade sobre Diogo Rafael e na conversão Carlos Nicolia fez o primeiro do jogo. Aos cinco minutos surgiu nova oportunidade para as águias. Depois de uma agressão a Diogo Rafael, Marco Gual viu o cartão vermelho. Na conversão do Livre, o guarda-redes do Barcelona defendeu a investida de Jordi Adrauer. Logo depois, e a jogar em inferioridade numérica, foi aos seis minutos que o Barça fez o primeiro remate à baliza dos encarnados e Marco Panadero empatou. Só voltou a haver golo aos 20 minutos com Lucas Ordóñez a colocar os catalães a ganhar. 2-1 era o resultado ao intervalo. Na segunda parte, entrou melhor a equipa visitante. Num livre direto, o Pablo Alvarez fez o 3-1. Aos 37 minutos, o Benfica esteve perto de reduzir, mas as águias não conseguiram marcar numa situação de 3 para 1. No contragolpe, o Barcelona fez o 4-1. Passe de Lucas Ordóñez e Javier Barroso não desperdiçou. 4 minutos envolvidos, Jordi Adrauer diminuiu a desvantagem, 2-4 para os encarnados. Mas o Barça estava imparável e Pablo Alvarez fez o 5-2. Ficava mais difícil para o Benfica recuperar, mas de livre direto, Nicolinha na recarga reduziu para 3-5. Ainda se festejava e já Inácio Alavar fazia o 6º.